É como estava no vídeo lá, né, um rapaz, um moreninho lá, o cunhado de João Paulo, foi, eu acho que ele viu primeiro, né, a ação aí, aí nós, aí o pessoal começou a correr, aí foi na hora que eu corri, vi que era assalto, aí eu corri, né, aí de quando eu saí correndo, aí eu fiquei pensando, rapaz, os caras vão levar esse dinheiro aqui, que esse dinheiro aqui eu já tinha pegado emprestado com um monte de rapaz lá dentro, que estava aí a pedir emprestado, alguns apostou comigo também, e aí quando eu corri eu pensei, rapaz, o dinheiro vai ficar tudo aí, e eu tenho que pagar os caras amanhã, eu corri atrás de pagar o pessoal, aí eu peguei, aí eu dei uma carreira, peguei um pouco do dinheiro, um pacote lá, mas eu saí tropeçando, e aí já saí meio parando pro lado de lá, e caí pelo chão, mas assim mesmo, ninguém ficou ferido, consegui pular um muro lá, que era bem alto, viu o muro, viu? É, ninguém só roubaram as pertences lá, levaram o dinheiro do pessoal, é, mas, é, mas deu tudo certo aí, Amém. A gente devolveram as coisas, dá uma olhada um pouco na chácara lá pra aquele lado, daquela churrasqueira, que é uma descida ali, eu saí deslizando ali, meu amigo, que, mas ainda segurei o pacote, e, e, um pacote de 5 mil ainda, ajudou, vendo pagar as contas dos outros, porque, eu já tava devendo 15 mil pro pessoal, não é assim mesmo, né, ninguém esperava, né, ninguém esperava por aquilo ali. Tchau, tchau.